Olá, Bauru tem novo serviço público, é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Estado. O órgão tem como objetivo agilizar a resolução de problemas. Ações que envolvam direito do consumidor, briga entre vizinhos, acidentes de trânsito, divórcio, guardas de filhos, pensão alimentícia e pedido de união estável poderão ser resolvidas no centro. Todo o serviço será realizado de graça. O cidadão que procurar o Sejusque deve levar documentos que comprovem o problema, como o boletim de ocorrência ou nota fiscal. E o telefone e o endereço da outra parte envolvida na ação, para que os mediadores possam chamá-la para audiência. Em até 30 dias, uma sessão conciliatória será realizada e o problema pode ser solucionado. O Sejusque Bauru fica na Avenida Moussa Tobias, 333, no Parque São Geraldo. Os atendimentos serão realizados de segunda a sexta-feira, das 9 às 18. Continue ligado na nossa programação.